O que é útil? O útil é uma loja de utilidades para o lar. Tem todo o tipo de utilidades necessárias para o lar. Incluindo também alguns produtos alimentares. Alimentares, alguns sim. E decoração, mas basicamente é mesmo coisas úteis. É útil. Aquilo que as pessoas precisam no dia-a-dia, não é? Exatamente. A loja abriu há pouco tempo. A loja abriu há pouco tempo. Em maio. Abriu, maio. Abriu há pouco tempo. Era uma loja chamada antiga Galinha Gorda. Era já com esta temática. Eu tento manter o mesmo tipo de produto. Pronto, decoração e tudo. Vou inovando um bocadinho. Mas está dentro da linha que estava a loja que já existe aqui há muitos anos. O que é que o cliente ou o cliente pode encontrar aqui? Pode encontrar... Ou o que é que procuram mais aqui na sua loja? O que é que procuram? Mesmo coisas... Pronto, decoração um bocadinho. Não muito. Mas aquela coisa... Às vezes a pessoa não quer perder tempo para ir para um supermercado. Para as filas de espera. Para a caixa. Qualquer coisa. Lezes de papel, rolos de cozinha, detergentes. Temos muito uma gama boa de detergentes. A preços um bocadinho mais baratos que nos hipermercados. Porque são marcas boas, mas com custos menores. São preços melhores. E pronto, vassouras, fregonas, esse tipo de coisas. Baldes, da parte de baldes, plásticos, acessórios para a roupa. Já referiu aí um aspecto que lhe ia perguntar, que era a questão do preço. Portanto, consegue concorrer com as grandes superfícies em matéria de preços? Não consigo a nível de marcas que eles têm. Nós temos as nossas marcas também. Vou tendo algumas marcas que eles têm. Mas não conseguimos competir com esse tipo de marcas. O que nós conseguimos é ter uma qualidade nas marcas que temos. Às vezes melhor e com o preço mais baixo. Portanto, o cliente pode aqui encontrar os produtos que precisa a um bom preço. A um bom preço. Exatamente. E ter um atendimento um bocadinho mais rápido. E mais personalizado. E mais personalizado. Exatamente. Apercebemos no bocadinho que tivemos aqui da saída das flores de articiais. Sim, exatamente. Portanto, é na preparação do dia de finados, digamos assim. Exatamente. É uma das coisas que aqui, pronto, que já a anterior proprietária vendia muito. Temos um fornecedor excelente de flores artificiais, mas bonitas e com qualidade e com bons preços. E as pessoas compram muito este tipo de produtos. E velas e aquilo, pronto, tudo que tem a ver com os arranjos do cemitério agora para os finados. Só falta dizer onde é que estamos, onde é que fica útil, que é aqui na zona exterior ao Centro Comercial Avenida. Exatamente. Portanto, ou seja, na Avenida da Estação. Na Avenida da Estação. E que dá a entrada, depois pode-se passar por aqui para ir para a praça, não é? Faz aqui esta entrada. Portanto, estamos no centro da cidade. Estamos no centro da cidade, na Avenida.